Senhora Presidente, eu ia dividir esta minha intervenção por dois distritos que acompanho, portanto, um já aqui foi referido que tem a ver com os cuidados de saúde que são prestados em ceia e a questão do hospital. E, efetivamente, aquilo que se tem constatado, e eu estive no hospital, eu estive em reunião com a unidade local de saúde da guarda e, nessa reunião, constatamos, efetivamente, um esvaziamento dos profissionais de saúde. Há um problema da cardiologia, está muito bem diagnosticado e, portanto, a questão que aqui hoje quero perguntar é que medidas políticas é que o Governo vai fazer no sentido de alocar médicos para a unidade local de saúde da guarda e, em concreto, para o hospital de ceia. Porque, efetivamente, é um problema que se coloca, e o deputado já aqui colocou, não é só o problema da cardiologia, são vários problemas noutros tipos de consultas de especialidade. Relativamente, ainda, à guarda, no despacho, de facto, publicado em 20 de junho de 2013, há uma... são alocados dois médicos de medicina geral e familiar para a guarda. No entanto, nessa reunião com os cuidados com a unidade local de saúde, o responsável pelos cuidados primários de saúde disse-nos, garantiu-nos, que o problema da lista de esperas iria ser resolvido porque os quatro médicos internos que estavam a fazer o seu internato médico naquela unidade iriam ser contratados e, espanto nosso, quando nós constatamos que só dois, a questão, vão ser objeto dessa contratação. E gostaria ainda de lhe colocar uma questão, Sr. Ministro, até porque na outra audição, eu já lhe coloquei e o Sr. Ministro disse que iria enviar um relatório relativamente à parceria público-privada de Braga e o que é facto é que um relatório sobre a avaliação da gestão referente à parceria público-privada do Hospital de Braga e o Sr. Ministro ainda disse que o iria disponibilizar e ainda não o disponibilizou. E gostava ainda também de lhe perguntar, Sr. Ministro, termina já, Sr. Presidente, que é relativamente a essa parceria público-privada, numa resposta que o Sr. Ministro deu, que o Sr. Gabinete deu ao meu camarada Agostinho Lopes, refere que de facto reconhece os problemas financeiros da parceria público-privada. E aquilo que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, é se, nesse âmbito, há uma renegociação dessa parceria público-privada.